Vamos lá! Eu percebi que você tinha peito. Eu sei. Já viu que não é doido? Não é possível. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Amém. 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 Eu demorei pra descobrir Não, não tá bom não Mas daí dá pra tomar aqui Mas que invertido também dá Eu demorei porque eu vi que estou mandando em breve É o seguinte, ó Exato, você percebeu isso Vamos tomar aqui e aí tira eles Eu venho aqui forçar, tá? Ah, não, aqui Entendeu? Certo Aqui Não pode rascar a maçã daqui Eu avancei logo Aí eu vou dar a bolsa Aqui eu vou dar a bolsa Aqui eu vou dar a bolsa Ah, tá? Camame Aqui Aqui Cucurante Ó Basta 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 Obrigado.